Rapaziada, é o seguinte mano, hoje os meus amigos, Renato não quebra o meu carro, o dia que você andou com o Camaro, você bateu ele? Tem como é pra tá aí não ou é o gigante? Tem, 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 chega, chega que tá bom, mais um pouquinho, mais um pouquinho, vai, mais um pouquinho. Não, mas o Renato é pequeno, tem que comprar a Mercedes, ah, sai foda aí, ah, a Mercedes é esse aqui, Zé Ruelo, ó, ó, vai, vai, você não vai, Você vai ser o último a andar, tá, só porque você falou disso, só porque você vai poder dirigir, é, hoje é o dia que você vai dirigir, parceiro, não, você vai dirigir hoje, só que hoje você é o último, Eu quero ser o último, Léo, vamos ser o último, você né, melhor, eu também acho, porque se eu quebrar, é daqui pra oficina, é, daí todo mundo já andou, né, o que quer andar por primeiro hoje? Eu quero ser o primeiro, mano, ah não, é melhor não, ah não, vamos lá, vamos sair daqui, vamos sair daqui, então, você mesmo não quer ir? Ah, se você não me considera como amigo, você pode ficar, demorou? É, 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 pedi no Uber ali, ó, eu falei, ah, para, não, tá bom, você não quer ir, você fala, mas é mais bonito, beijo, 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 ó, tá vendo como cabe o portão, dá pra ver, bem bonito, Você marca alguma coisa, é, Vitão? É, Vitão? Marca o Godoy e a Tarobá Londrina, e minha amiga famosa, apareceu na TV, bate, receio, cara, mano, é, parabéns, Mano, vamos partir nessa, falou, mano, não quer ir não? Não quero, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, demorou, né, Demorou, rapaziada, Mano, cheguei aqui na bomba de gasolina, porque, passei sem, né, você acha que eu vou fazer o quê? Um fraco, um fraco, um fraco, Léo, só compra carro que bebe, viu? Ei, meu Deus do céu, você compra só carro que quebra, né? Nossa, não precisa falar a verdade, né? É, tô pensando, o Rio vai ser o primeiro a dirigir, pode dirigir, ó, que o meu não vai quebrar. Nossa, o meu saco, mano. Invejouzinho, só porque você queria, né? Vai ver o salão de rober, está aqui dentro. Salão de rober, fácil e molho, é lindo, quero ver já levou a gata do piorino. Ah, sai fora! É verdade, já tive a piorina, hein? Já teve a piorina? Não consegui levar a gata nenhuma, né? Mano, na moral, que carro bonito. É lindo, né, mano? Nossa, mano, é muito bonito. Legal, legal. Eu vou deixar essa imaginação, trocar sua cabeça. O quê? Imagina essa land rover sentada na vermelha, com um moreno desse aqui dentro, viado, olha que... Nossa... Não, deixa só a imaginação fluir agora. Saloriza o carro. Só falta um arofólio aqui atrás, mano. Ah, sai fora ou... Aqui, paus, bração, peitão, mano, imagina. Mano, namorado, sabe o que eu percebi? É. Um leonato, mano. Não, mano. É. Se eu fosse, ó, só menininha. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Eu queria pegar o cedo. Ah, não. Se eu venha se o guia atrás com esse cabelo que ele tá aqui, bicho-maria. Não, mete o Beto pra moça. Não, tá muito... Ô, chefe, é cinquentão. Valeu, eu esqueci de falar. Moça, tá muito sol. Deixa eu pegar um óculos pra você. Aonde? Nossa, que óculos. Não tem, tá? É mesmo? Não tem. Mas deixa... Deixa eu ver como que tá aqui o tempo. Misericórdia, vai quebrar o... Não tem também. Enfim, mas aqui é muito legal. O que a gente tá fazendo aí? Engachamento? Eu vou lá apagar. Ah, mano, meu carro é bonito demais, mano. Na moral. Velho do céu, olha isso aqui, velho. Você tá maluco. Você não esperava por isso porque você tá acostumado com o carro fechado. Aí agora que eu consigo bater você por fora do carro, você olha como você tipo assim, caramba, o que que tá acontecendo? Esse carro não tem teto. Tem que ser mais barato, né? É mesmo, né? O teto aqui é de pano, a parte de cima. É, deveria ser mesmo. É? É verdade. Ah, mas fazer o quê? Tem que ter encontro pra tudo? Sai foda. Tô zoando os carros, mano. Peijoso da Land Rover conversível. Tô indo, cara. Tá abastecendo, filho. Tô abastecendo já. Meu amigo. Mano, eu quero saber quem vai ser o primeiro a dirigir, velho. A moral. Liga o carro. Ah, seu Renato, né? Ah, é. Já vai estragar o carro. Nem não anda. Não, ele não vai estragar, mano. Ele é bom. Olha os carros dele. Não estraga. Olha o painelzinho lá. Parece negócio de cinema, viu? Eu vi. Não, não, lá no painel. Olha lá, olha lá. O quê? É mesmo. Põe cinta aí. Parece que você escolheu o banco de cinema, sabe? Isso, fica verdinho, né? Você sai quatro lugares mesmo de carro? Aham. O meio, o meio não tem encosto da cabeça. Olha aí. É mesmo. Vamos ver aqui. Puta merda, hein? Aqui? É, vamos ver. Desse lado aqui? É mesmo. Quanto grau, dois. Eu nunca vi essa rua, parece? É, filé, mano. É mesmo, né? Aqui, eu vou por cinta e agora vai. Eu nunca vi essa rua também. Olha aí que a outra tem autotória, né? Olha aí, que massa, mano. Vamos te voar. É mesmo. Tá aqui? Ei. Não é legal? É, mano. Quer andar já, é? Você conhecia a cidade? Eu não sei. Eu acho que é o Rústia aí, mano. Vamos ver. Vamos ver. Você vai fazer tri de escavai, né? Não. É que é um hotel natural. Olha aí, que massa, mano. Nossa, que louco, mano. Nossa, eu vou segurar aqui. Vou colocar o cinto aqui. Você podia fazer uma tri de escavai, um motor cross. Tá maluco? Vai encher de tênis aqui? Nossa, aliado. É uma ruazona aqui, velho. Aí encontramos, encontramos a nova rua. Encontramos a nova rua. Olha, mano. Vai estar lá embaixo. E eu vou... Me sobe aqui, vamos ver. Hã? Eu também. Eu também, hein? Eu vou economizar as 300 contas. Por quê? Ah, nada. Ó, tá tendo um rolê aqui, ó. Tem umas garrafas aqui. Tá vendo, hein? Ó, a rotatória anda aqui, mano. Mentira. Nossa. Que lugar, hein? Que lugarzão, hein? É o CD, velho. Nunca jogou jeito assim, Andras. É? Ele tá fazendo rotatória. Só não tem rotatória. Renato, você me levou pra uma rua sem saída. E agora é porque eu tava testando ele. Essa rua é legal, mas eu gostei mais da rua do Gal, que tem onde ir. Então vamos lá. Pô, dá pra fazer drift aqui, não dá, não? Não, mano. Dá. Vou pegar aquele pedacinho e virar. Mano, é tubos. Que legal. Olha isso aqui, ó. Ah, a gente já tá lá no meio já. Aliado, rapaz pra lá. Nossa, que louco, mano. É, vamos pra rua do Gal. Bora. Cicapotais aqui sem teto, não. Chegamos, pessoalmente. Chegamos, mano. Uhul. O cara é forte. Nossa, cara. O trem é bom também, ó. Caralho. Caralho. O trem é bom. Mano, mas moral, vou parar o carro ali e a gente vai decidir agora quem é que vai andar com o Preyten, mano. Bom, rapaziada, paramos o carro aqui. A gente tava fazendo a sessão de fotos, mano. Se liga nessa foto aqui. Segue eu lá no Instagram, mano, porque eu vou postar essa foto lá. E o Renan, mano. O Renan... O Renan tá tirando... Ah, não! Que que é isso? Tá cagando, mano. Bom, Renan, você que vai dirigir meu carro pela primeira vez. Mano, seja sincero. Fala se é forte, não é, tá? Se dá com a Porsche. Mano, que se achar que dá pra Porsche, eu vou desafiar o C. Eu acho que aguento, porque 2.0 turbo. Eu vou ligar o... Eu vou ligar o... Eu vou ligar o... E coloca no S. Ah, já colocou! Tudo aí, a patapana. Tudo. Bota o seu testador. Vou pôr já. Eu acho que eu já cheguei a contar a história. Lembra que 2 anos atrás eu tava entre o Audi TT, uma Land Rover dessa, só que era laranja e outros carros? Sim. Lembra que eu apresentei essa Land Rover e tinha algumas pessoas que nem acreditavam porque ela existia, mano? Sim, mano. Ninguém acha que... Mas esse carro é muito briga, velho. Acho que é um sonho de qualquer brasileiro, mano. Mano, é um sonho de qualquer um carro desse, na moral, porque é um carro muito lindo, velho. Mano, muito lindo. Mano, a gente... Ele é forte, mano. A gente sabe anos que a proposta dele é um pouco diferente, né? Sim. É um SUV, né, mano? É SUV. É SUV. É SUV. É SUV. É... Vamos ver. Mano. Mano. Não, mano. Ele é forte. Pra porra! Ele é forte. Na moral, mano. Curtiu? Olha, retomada. É, velho. Mano. As árbitas da paciência. Mano. É forte? Curtiu? É, mano. Eu acho que é o SUV mais forte que tem, velho. E ele é mexipão também, né, mas sabe que tipo... É... Na hora da Dodge. Eu sabia que uma época eu tinha um plano de colocar uma... Uma Land Rover. Nos caçadores. Eu lembro. Mano, o Renato queria comprar uma Land Rover pra colocar nos caçadores de lenda. A Land Rover que eu queria era mais ou menos o preço da minha caminhonete. Então, dava. Aham. Mas, mano. Ainda bem que eu não fiz isso. Que é outra proposta. Mas imagina aí no caçador ganhando. De... De... De Land Rover. Já pensou? É muito gostoso, mano. É um carro muito confortável, né, velho? Muito confortável. Um carro presença. Um carro elegante. Um carro que você vai chegar no rolê, mano. Zica, tá ligado? Eu também acho isso, velho. Tipo assim... Não é um carro super esportivo, tá ligado? Não, mas é, mano. É um carro, tipo... Massa. Diferente. É um carro esportivo. Isso. Mas que eu falo, mano. Tem que ter humildade. Não adianta ter um carrão desse ser um cusão que ninguém quer ficar perto. É mesmo, mano. O cara, mano. Sabe, mano. O cara tem que ser humilde com o carro que ele tiver. Sabe, um carro ou com... Com a Land Rover. Pra pegar a mina tem que ter um carro desse. Nada a ver, mano. Nada a ver. Mulher gosta de um cara que faz ela bem. Que faz ela rir. Que faz ela rir. Que faz ela rir. Que leva ela pros carros. Agora, com um carrão desse ser um cusão. Um cara de merda. Com troxo. Tem que falar mal de todo mundo por aí. Mano, o cara tem que ficar sozinho mesmo. É, mano. Agora, um carrão desse aqui, irmão. Isso. Isso é prova. Sabe por quê? Meu amigo, tem um dia que tem uma voltinha de chevetinho. Nossa. Muito legal, hein. Nada. Só dá uma voltinha de chevetinho. Nossa. Legal, mano. E tipo assim, a gente alegra, mano. A gente faz o... Ai, ele freia bem. Eu não sabia que ele era tudo isso aí, não. É que você tá segurando o volante. Aí você sente mais, né? Ah, entendi. É 4x4. Eu vou nem tentar fazer coisa, mas nem faz. Vamos ver. Deixa eu ver de fora esse aí que você tava... Ai, meu Deus do céu. Uuuuh. Ai, 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 ai. Vamos dar estreia bem. Freia! Nossa, muito bom. Muito bom. Curtiu o carro, mano? Eu tava no máximo. Porque foi um sonho, principalmente. É mesmo, mano. Não podia ficar... Não podia ficar... Não podia ficar no final de semana, né, não? Não podia trocar, né? Né? Você não quer andar de... Porsche, Beige... Eu quero. É, né, amor? É. TLCzinho da Land Rover. TLCzinho da... TLCzinho da... TLCzinho da... Eu já deixei várias vezes andando no meu Porsche. Eu sei, hein? Foi agora? É, mano. É mesmo, você foi... Não, 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 não. Eu sei que... Ai, você já ganhou mesmo. É o C. É o C. Sabe por quê? Você foi um interessezinho da Land Rover e falou mal dela. E você só quis fazer chup-sups nos outros. Por quê? Você falou que ia ficar com nós. Eu não entendi. Não quero dar mais. Não quer mais? Então tá bom, então. Tá forte pra lá. Também. Venha. Viu a cor do meu carro na interna. Oi? Eu vou colocar no... Eu vou colocar só no dedo. Tá aqui. Não, Sportline. Não... Sportline. Não... Pode ir? Pode ir? Pode. Hã? Tem nitrox? Como vem? Ih, não tem fuzida? Não, eu descobri isso quando eu saio da PK. Eu tenho que arrumar isso. Esse carro é alto pra caramba, Léo. É, Gui? Tá, pega. Já tinha dirigido um carro assim? Fora a caminhonete do Renato? Só caminhonete. Alto assim, não. Mas olha a diferença da caminhonete do Renato e olha a diferença da força desse carro, mano. Essa aqui é a borboletinha, né? Isso, é a borboleta. Ela é... Ela é um modo Sport, rapaziada. Ela tem até um S de Sport aqui. Que delícia. Que deixa o tipo câmbio dela mais rápido, tá ligado? Ih, otários! O Gui é aquele tipo de pessoa que se estivesse dando de Rover ia ficar assim, ó. Nossa, eu ia andar só com o joguinho aberto. Sério mesmo. Nossa, mano. Acelera o Gui. Pode sentir. Mas reduz, né? Nossa, mano. Que delícia, mano. Pode ir lá pra frente? Pode, pode. Certeza? Aham. Tomara que não tenha curva, né, Gui? Não tem aqui. É só reta. Amém. Ó, reduz na borboleta, reduz. Ó, aperta a borboleta. Reduz, mais uma. Aí, agora acelera. Meu amigo do céu! Troca a marcha, aí! Vai, passarinho! Vai, passarinho! Vai, passarinho! Moleque, a trofeira eu quero, quero, velho! Nossa! Toma, toma! Curtiu o carro aqui, tipo, gostoso. Olha! Olha! Ai, meu Deus do céu! Massimo, mano! Sério mesmo! Nossa, Gui! O bom que ele é alto e dá pra fazer off-road, né? Tá maluco? Eu não quero colocar esse carro na terra tão cedo. Como que troca a marcha dele aqui? Aqui, ó! Ai, que louco! Isso, é! É igual fogão? É igual fogão? É igual fogão? É igual fogão? É assim, né? É igual o... Justificador! Sai pra lá, meu carro, velho, gente! Ouviu o barulho de carro que ele tá assustado agora! É mesmo! Dá um acelerado descendo, cê vê! Mano, o carro é forte, velho! Na moral! Vou falar uma coisa pra vocês! Não deu pra ver todo mundo! Por quê? Não tava todo mundo em casa, mano! Eita, bicho! Oh! Que... Que su! Minha cara... Minha cara me assustada aparentando que a gente coloca replay, editor! Casa, mano! Eita, bicho! Nossa, mano! Que su, velho! Mirou a árvore, assim, tirou! Mentira! Mentira! Olha, mano! Que carro gostoso, velho! Acertou, viada! Ô Gui, na moral, mano! Eu sei que cê tá querendo comprar um carro! Só imagina! E no dia que cê comprar o seu carro, mano! Eu quero que cê tenha um racho que cê! É, mano! Eu vou deixar... Eu vou deixar o lado de Rob, só o cano, mano! Fala que sou eu agora! Vem, vem, vem! Não, vai perder a falta aí embaixo! Léo, vai lá! Esse dia cê tá próximo, mano! Por quê? É, se for o quê? Tira um carro... Um racho que o meu carro... Se eu comprar um carro novo! Esse dia cê tá perto! Nossa! Não, não, não! Cuidado! Vai, vai, vai! Pô! Eita o meu carro por aqui! Ô, René! Vem cá! René, vem cá! Vem cá, René! Vem cá, René! Vem cá, René! Eu vou virar o carro pro René pra dirigir! Sai! Quero, quero! Eu quero, quero! Não, toma, toma! Quero, quero, toma, toma! Ai, ai, ai! Quase atropelou o passado! Vai, René! Mano, que carro nervoso, mano! É mesmo, mano! Na moral, velho! Carro, velho! Carro, velho! Eu sei que é carro, velho! Como ele faz pra parar? Parou? Mano, o carro é bom, mano! De verdade, eu gostei! Você que gostou? Nervoso, mano! Ele é turbo, né? Ele é turbo, né? É turbo! O que você tenta fazer, René? Imagina, René! Entra igual chevetinho! Imagina, René! Uma menina! Como que ele não deve demorar assim pra achar as coisas? Isso é mesmo! Ele tem que beber a hora pra achar a tranca? Pra palpar! Gostoso é a demora? Ah! Você arraca! Vai lá! Nossa, sacada! É, mano! Gostou? É! Nossa, é bonito, mano! Puxa o cinto! Liga o carro! Isso aqui é todo banho? Isso aqui é todo banho aí? Não, acho que peido aí, então! Isso aqui é de presença, né? É, mano! Aí, gostosinho! Eu vou deixar o carro só o cano pra fazer barulho! O coisa ali, né? É o cinto mesmo, o coisa! Mano do céu! Legal, ó! Mexe e coloca na réplica pra você ver! Ó o coisa! O que aconteceu? É louco, né? Não, ele tá vendo! É saquinho! Ele tá vendo! Filma o barulho aí! Filma o barulho! Ah, pra poder, mano! Tem que ter tempo, mano! Pra ver tudo que o carro tem, né? Cadê onde ele puxa o freio de mão? Aqui! Não, mas cadê a luzinha? Ali! Mas ele não... Na hora que você anda, não precisa! Ele puxa o freio de mão e solta o freio de mão na hora que você para, sabia? Nossa, tá tão baixo! Coloca mais pra cima! É, esse aqui é baixinho, né? Renan parece uma criança... Renan parece uma criança dirigindo! Ele tá lá embaixo, então ele tá assim, ó! Nossa, agora sim! Nossa, você ficou alto! Mas eu gosto de fazer mais pra trás, aí! Isso, ó! Aí! Land Rover! Evoke! Na pista eu arraso! No Instagram! É! É! O que tinha quando eu estudava essa música? Meu primeiro carro, um gol quadrado! Nossa! Sonzeira e tudo! Fiorino! Nossa, ele é bom, hein, mano? É, velho! É um carro pra tudo, né? É, mano! É um carro igual o Renato falou! E eu comprei pra isso, mano! Não um carro super esportivo, manja! Não um carro que é pra passar corrida e ganhar esse bagulho! É um carro forte! É um carro forte, pra você não passar raiva! É um carro bonito! É um carro que você... Mano! Vou postar o vídeo! Vou postar no dia que você postar o vídeo, pode? Isso! Pode! É um carro forte! É um carro forte! Ah, meu Deus do céu! Cuidado! Cuidado, cuidado, moço! Faz pra lá! E aê! Boa! Chegados! Só de boa? É nóis, mano! Tamo junto! Grava! Grava também! Da hora, mano! Tem que meter vídeo pra cima! Falou, filho! Mete vídeo pra cima! Não bate não! Não bate não, Germano! Vai pra trás! Pra frente! Vai pra trás! Vai, vai pra trás! Já bate com tudo! Mano, é da hora! Pô, na moral, mano! É muito da hora, tipo, o reconhecimento dos caras! Porque, ó! Pode ver! O Renato tá falando isso agora, ó! Vai um pouquinho devagar, tá, Renato? Eu sei que você quer acelerar a desgramadinha! O... O Rê falou bem assim! Não adianta você ter uma Revoca, um Camaro, uma Porsche, tudo! E ser um Cusão, mano! Você vai... Você vai ser um Tioto, se você for, mano! Eu sou grato a todo mundo que me reconhece e me cumprimenta, mano! E eu sempre vou ser, velho! Não é verdade? Eu falo, o cara não é pelo carro, tá ligado? É pela pessoa! Igual eu falei do dia que nós saímos de Chevetim! Não tem buzina de gravar! Tem buzina! Yahoo! Dá mãozinha pra ele! Mas lembra aquele dia que nós saímos de Chevetim? Ele não muda com essa andando? Não, né? Ah, tem que ficar pra baixo! É pra baixo e pro lado! Eu lembro do Chevetim, aham! Lembra aquela vez? Não foi? Mano, é muito da hora, velho! Tipo... A vibe é da hora, manja! Não é pelo carro, mano! Eu só tô gravando esse vídeo mostrando a reação dos meus amigos andando na Land Rover e vou que é conversível, na pista eu arraso! Por quê? Mano, porque é a superação da minha vida, mano! Tipo, eu quero ver, tipo, meus pais andando, meus amigos andando, tipo, a felicidade, tá ligado? É isso que eu gosto! Dá uma volta! É, dá uma volta! Acelera que você não acelera lá! Fica só na conversa! Acelera, acelera! Mano, na Land Rover, na pista eu arraso! Que gostoso! Acelera até o talo e pau no gato! Yahoo! Vou deixar só o cano, mano! Mas vou deixar só o cano, mano! Da hora, né, mano? Pode passar por cima desse todo... Depois só o cano de mais barato pra mim, depois? Ah, sai foda aí! É bem usadinho! Só se o Renato bater esse, né? Nossa, cara, esse cara aqui é muito top! Renato... Renato tem cara que... Mas esse painel, com o tamanho do painel, mano! É, né? E aqui esconde a bagunça, ó! Nossa! Igual do Golf, curtinho! Legal, né? Aham! E a Mercedes não tem, né? Bambu! Ah, Mercedes não tem, né? Eles escolheram me mexer mais no motor, né? Tinha um motorzão, sabe? Motorzão forte, né? Tá bom, mas parece meio fraca! Mas vamos descer lá! Mano, curtir! Curtir o carro! Ah, demais, mano! É, mano! É um carro que não tem como não curtir, né? É muito top, velho! É um carro muito bonito, mano! É um carro muito top! É um carro comersivo! Mano, eu quero me gravar daqui! Depois eu quero ver esse vídeo, mano! Tipo, indo por cima, assim, ó! Nossa, mano! Que bagulho louco, velho! Na moral! É vermelho, mano! Tipo, na moral, velho! Eu só vou abaixar um pouquinho aqui, porque senão o Direitos vai tudo pro MC Paulinho da capital! Mano, tamo junto! Mano, curtir pra caralho! Ah, fez muito, se liga! Mano, vamos fazer o seguinte! Vamos ver quem quiser dar mais uma voltinha! Eu vou deixar aí, mano! Ah, se liga! Curtir pra caramba! Mano, eu vou deixar esse vídeo pra vocês dar um vídeo pra gostar! Se você gostou, deixe muito seu like! Se inscreva no canal se você... Nossa, Renan! Não for inscrito, mano! Valeu! Falou! Ele fez um chupinho lá em cima! Quer fazer também? O invejosão da Evoque tá aqui, né? Deixa eu ser feliz! O Zoy Gordo! O Zoy Gordo! Caramba! Nunca será a Equipe Hobbit! É! Sai daí, ó! Invejoso! Tu sorriu! Ah, louco! Não vou gostar, né? Bebê? É! Eu vou voltar dirigindo, então! Pode ir! Pode! Pode! O Renato que me proporcionou o canal, me tirou da oficina e... E é por isso que eu tenho um canal no YouTube, rapaziada! Obrigado, Renato! Pode dirigir! Ó, acho que eu não invadir pra você! Obrigado por ter tirado eu da oficina, mano! Você me salvou, velho! Você me deu um emprego maravilhoso que eu amo fazer! De nada, Léo! De nada! Não, pode dirigir! Não, eu vou, eu vou! Você vai atrás? Não, eu tô indo pro Invejoso aí! Vou pra entrar! Ah, tá! Ô, rapaziada! Ô, falou, rapaziada! Fica com Deus, hein! Pode ir, deixa o Renato aí, mano! Deixa o Renato aí, mano! Dirige bem pra caramba! Destrói as coisas! Bicho, é foda, mano! É! Deu, galera! Você é bom, mano! É, dou! É, por isso que quebrou um botão aqui, hein! A buzina não funciona, velho! A buzina não funciona, velho! A primeira coisa que eu riria foi não... Ô, fica de boa, fi! Que a buzina não funciona, pelo menos o meu carro tem bomba! Uou! Uou! Até quando? Até o Renato andar! Não, sério, não, carro não, mano! Não, nervoso! Eu tô pra casa! É, mano! Vamos partir? Todo mundo... O quê? Esse painelzão ali... Olha lá! Rua sem nome, ó! É! Rua sem nome aqui, ó! Ah! Podomínio fechado aqui! Um, dois, três! Equipe Octet! Eeeeee! Eeeeee! É o cara do Renato! Rua sem nome! Eu te dou um matalhão aqui mesmo, irmão! Vai, vai, vai! Vai, vai! Eu não vi! Equipe Pocket! Ah, tá! Ah, mas eu não vou deixar de vir por aqui, mano! Eu espero muito que você gostasse! Se você gostou, mano, deixa o seu like, se inscreva no canal! Eu sou o Víder no Caçador de Agora! Quem que é o líder? Não, você merece um cargo! Eu sou! E eu sou o líder! Você merece! Você? É! Não pode nem falar, hein! É uma vez, eu juro! Mano, valeu! Falou! Um abraço! Yahoo! Tchau, 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 tchau!